Abre comigo sua bíblia em Mateus capítulo de número 17 Mateus capítulo de número 17 Eu quero compartilhar com vocês uma palavra Eu estava lendo um livro Chamado Simplesmente Crente Simplesmente Crente Michael Horton E eu apanhei tanto que eu falei Não é justo, eu não posso apanhar sozinho Eu preciso fazer isso com meus irmãos também E eu quero compartilhar algo que mexeu muito comigo E me inspirou com vocês Mateus 17 Nós vamos ler o texto da transfiguração Ok? Todos acharam? Diga amém Se achou, diga eu amo a bíblia Se não achou, diga eu também Vamos lá, Mateus 17 Vamos ler a partir do versículo 1 Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro E os irmãos Tiago e João E os levou em particular a um alto monte Jesus foi transfigurado diante deles Seu rosto resplandecia como o sol E as suas roupas se tornaram brancas como a luz E eis que lhes apareceram Moisés e Elias Falando com Jesus Então Pedro, tomando a palavra Disse a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui Se o Senhor quiser Farei aqui três tendas Uma para o Senhor Outra para Moisés Outra para Elias Falava ele ainda Quando uma nuvem luminosa os envolveu E eis vindo da nuvem uma voz que dizia Este é o meu filho amado Em quem me agrado Escutem o que ele diz Ao ouvirem aquela voz Os discípulos caíram de bruços Tomados de grande medo Jesus aproximou-se E tocou neles dizendo Levante-se E não tenham medo Então eles levantando os olhos Não viram mais ninguém A não ser Jesus E ao descerem do monte Jesus lhes ordenou Não contem a ninguém O que vocês viram Até que o filho do homem Ressuscite Dentre os mortos Feche seus olhos comigo Pai Bom é estarmos aqui Em família Alguns presentes geograficamente Outros conectados com a gente Mas como uma só igreja Em um só coração Com uma só expectativa Que é o Senhor falando com a gente Ministro dos nossos corações Pai eu queria te pedir A misericórdia De me usar hoje aqui Pai Usar minhas palavras Usar minha mente Para compartilhar O que o Senhor tem para nós Espírito Santo Nos guia em toda a verdade Nós queremos a verdade aqui Pai Senhor mesmo que de alguma forma Nos confronte Nos incomode Nós queremos a verdade Pai Faz isso em nós E que o teu filho Seja glorificado aqui E que a gente saia um pouco mais Parecido com Jesus No nome de Jesus Amém É Os discípulos estão aqui com Jesus No topo De uma montanha E existe algo assim Simbólico em relação A montanha na Bíblia Moisés recebe os dez mandamentos No topo de uma montanha Os encontros com Deus Aconteciam no topo Dessa montanha Então havia algo simbólico Em relação a montanha Pensando geograficamente É como se ela estivesse Mais perto do céu E eles estão no topo Da montanha Para uma grande experiência Você imagina No topo da montanha De repente Jesus é transfigurado Então Jesus talvez Não sei Ele está com o corpo Glorificado Que ele receberia Mas a verdade É que ele está brilhando Tem luz saindo de Jesus Você imagina essa cena E se não bastasse isso Aparecem Elias e Moisés Ah meu irmão Você imagina os três discípulos Eles estavam ali No topo da montanha Conference E olha os predetores Da conferência Jesus Transfigurado Elias e Moisés Para pregar na conferência Exatamente Eu acho que eles pensaram Uau Fala comigo Uau Cara Eu imagino eles olhando Um para o outro E cochichando Sabe Uau Extraordinário Maravilhoso Animal Épico Sensacional Eu nunca vi nada igual Essa era a frase Eu nunca vi nada igual Em toda A minha vida E sabe Essa cena Fala muito comigo E eu acredito que fala muito Com a gente Porque Essas são palavras Que estão muito presentes No nosso vocabulário Uau Extraordinário Maravilhoso Épico Sensacional Nunca vimos nada igual Na nossa vida Essas são palavras Que estão no nosso vocabulário A gente quer Ir num cinema No filme A gente quer sair Falando essas palavras Ou a gente quer Ligar lá no Netflix Eu não sei você Às vezes eu passo mais tempo Procurando algo No Netflix Do que assistindo Né Porque o que eu quero O que eu estou atrás Uau Fala comigo Uau Eu quero isso Né Eu não quero acertar o final Quero que ele me surpreenda Mas por quê? Porque E aqui eu gostaria De fazer uma denúncia Posso fazer? É porque nós somos Uma Um povo Ou Podendo usar uma palavra Uma geração Né Daqueles que estão vivos Que nós fomos treinados Em relação ao sentir Nós estamos sendo treinados A buscar a próxima Sensação O próximo sentimento De êxtase Sabe? A mensagem Dessa geração É que você precisa Sentir Você precisa Seguir o seu coração Você precisa Fazer o que você Sente Que é certo E de certa forma Um ídolo Está se levantando Na nossa geração E já foi O ídolo do sentir Nós idolatramos O sentir Então tudo que é Corriqueiro Comum Normal Parece ruim Para nós Imagina se eu perguntasse assim Pô O que você achou Do fulano? O que você achou Do José? Pô Achei um cara comum Comum? Que tipo de elogio é esse? O que você achou Da fulana? Pô Achei uma pessoa normal Quem gostaria De ser um normal? Um comum Mas por quê? Porque nós estamos Sendo treinados E aí nós temos Um perigo aqui Gente De isso Nos influenciar Como igreja Nós corremos Um grande perigo Por quê? Porque por exemplo Nesse momento Fica rondando A gente Um certo desânimo Um certo desânimo De Da possibilidade De ter que voltar Para casa E sentar No sofá Para ver o culto Quantos estavam desanimados Quantos pararam Até a sua caminhada Na fé De certa maneira Por que em casa Não sentiam O que estavam Esperando Sentir Essa cena Nos mostra Um grande perigo Os discípulos Estavam vivendo Um grande perigo Aqui Presta atenção nisso Verso 4 Verso 4 diz Então Pedro Tomando a palavra Disse a Jesus Senhor Bom é estarmos Aqui E realmente Era maravilhoso Jesus tinha levado Eles para aquele lugar Então o sentir A conferência A sensação Ela é maravilhosa E a maioria das vezes É o Senhor Que nos levou Aquele lugar Mas olha o que ele diz Se o Senhor quiser Farei aqui Três tendas Uma para o Senhor Uma para Moisés E outra para Elias E quando eles Quando Pedro Está falando isso O pai fala Não vou nem esperar ele terminar Já vou interromper Já É como se o pai Pegasse um dedo gigante Colocasse na boca de Pedro E falasse Fica quietinho Você não sabe O que você está falando Por que gente Qual é o perigo Que Pedro Estava correndo aqui Olha o que o pai diz Falava ele ainda Quando uma nuvem Luminosa os envolveu E eis que Vindo da nuvem Uma voz que dizia Olha o que a voz diz Gente Este É o meu filho amado Em quem me agrado Escutem o que Ele diz Sabe qual era o perigo Pedro Estava correndo A tentação De igualar Elias Moisés E Jesus Mestre é bom Estarmos aqui Eu vou fazer uma treinta Para os três Na hora O pai para E fala Não Esses dois Que você está vendo Essa experiência Que você está tendo Apenas aponta Para quem importa O meu filho amado Em quem eu tenho prazer Escute A ele Sabe nós Corremos um perigo Gente De Na boa intenção De fazer algo Maravilhoso Igualar o algo Maravilhoso Ao maravilhoso Sabe Você que está em casa Hoje Ou você que esteve Em casa Nos últimos 60 dias Eu preciso te fazer Uma pergunta Posso? Mas é incomodar Tem problema? Você conseguia adorar A Deus Na sua casa Igual você adora aqui Ou igual você adorou Nos últimos cultos Presenciais Que você veio E se a resposta É não A gente vai ter Que se perguntar Nós estávamos Adorando a Deus Ou a experiência De adorar a Deus Porque Em casa Ou aqui O Deus É o mesmo Que está presente Quando você para Para adorá-lo Quem está entendendo O que eu estou falando? Sabe Isso é um confronto Para mim Isso é um confronto Para você Porque hoje Nós estamos vivendo Isso que nós estamos vivendo Por causa de um vírus Mas a Bíblia Já nos disse Que nós vamos viver Isso que nós estamos vivendo Por causa de perseguição E a pergunta é A igreja vai parar? Não Não vai parar Porque nós não somos Os justos Que vivem pelo sentimento Nós somos os justos Que vivem Por aquilo que crê Pela fé Este É o meu filho amado Ninguém se compara a ele Não tem nenhuma sensação Que se compara a ele Não tem nenhum sentimento Que se compara a ele Sabe Quando aquela voz fala Este é meu filho amado E quem tem o prazer Ela vai embora Eles caem no chão No temor E aí Jesus Ele coloca a mão neles Fala Não temas Levantes Quando eles levantam Acabou a conferência Já tinham desmontado tudo O palco Tudo ali E aí Jesus Fala uma frase A Bíblia diz assim Ao Descerem Do monte Cara Foi uau Foi maravilhoso Mas a vida com Jesus Não é feita só de monte Na verdade Os montes São Uma pequena Porcentagem Da vida com Jesus A maior parte da vida Com Cristo É feita lá embaixo Eles queriam morar Naquele lugar Mas Jesus falou Não Por que gente? Presta atenção No que eu vou te dizer Porque a experiência No topo Da montanha É só algo Para nos moldar Para viver Lá embaixo A experiência Que Deus Nos permite viver Num domingo Maravilhoso Como esse Só tem sentido Se molda Sua segunda-feira Se não mudou Sua segunda O domingo Foi inútil Por que? Porque é um chamado Para descer Da montanha E para glorificar Deus E viver Para servir O próximo Como Douglas Na nossa vida Comum Eu quero que você Volte a amar Essa palavra hoje Comum Normal Rotina Porque o extraordinário De Deus Só faz sentido Se alterar Sua vida comum Sabe em Marcos 5 Tem uma passagem Que mexe muito comigo Jesus Ele Vai com os discípulos Até uma região Chamada Gadara E chegando lá Tem um endemoniado Um endemoniado Não é com um demônio Um endemoniado Com uma legião Demoniado Está com uma legião De demônios E ele Se cortava Ele vivia No meio Do cemitério Ninguém se aproximava Dele A Bíblia diz Que ele andava nu Que provavelmente É um eufemismo Para crimes sexuais Ele tinha uma força Sobrenatural Mas demoníaca Ele arrebentava correntes Ninguém conseguia parar Aquele homem Quando Jesus Pisa na praia Ele vem correndo Fica de joelho Aos pés de Jesus Irmão Deixa eu abrir só Esparênteses aqui Os demônios Vêm correndo E se ajoelham Aos pés de Jesus E pedem permissão Para fazer alguma coisa E aí Jesus Expulsa Que você sabe a história Ele vai Os demônios Entram nos porcos Torcida do Palmeiras Inteira Morre naquela Torcida do Corinthians Sai do rapaz Entra na do Palmeiras Morre todo mundo E o São Paulo É campeão Aleluia Perdi Perdi dois terços Da audiência E aí É interessante que Aquele homem agora Está liberto Você imagina Provavelmente eram Anos Talvez uma década Naquela situação Agora ele está liberto São E o homem Que o libertou Provavelmente Aquele é o dia Mais importante Da vida dele Aquela pessoa Aquele homem Agora é o homem Mais importante Da vida dele O homem que o libertou Vai entrar no barco Para ir embora E ele faz um pedido Óbvio Eu quero ir com você Me deixa ir com você Eu quero viver Esse extraordinário Talvez Era até a intenção dele Eu quero mudar o mundo Eu quero contar isso Nos quatro cantos Do planeta O que aconteceu comigo Sabe o que Jesus Fala para ele? Não Volta para a sua casa E para a sua vida comum E muda o mundo Tocando a sua família E muda o mundo Brincando de Hot Wheels Com o seu filho E muda o mundo Levando a sua esposa Para jantar E muda o mundo Cuidando da melhor forma Da sua casa E muda o mundo Tocando os seus vizinhos E muda o mundo Arrumando o emprego comum Indo das oito a cinco E fazendo o melhor possível Como se estivesse Trabalhando para o Senhor E muda o mundo Se matriculando Numa faculdade E estudando Da melhor forma possível Tirando as maiores notas Porque você quer Servir a sua comunidade E muda o mundo Voltando para casa Cara Eu quero que você entenda uma coisa Tem uma parte do livro Desse livro Simplesmente Crente Que ela cita uma frase Que tinha Em um monastério E essa frase dizia assim Olha Todo mundo quer uma revolução Ninguém quer lavar a louça Todo mundo quer uma revolução Ninguém quer Lavar a louça Sabe Todos nós queremos fazer parte De algo extraordinário Eu quero Eu quero Eu quero dizer Como Paulo no final Combati o bom combate Terminei a carreira Guardei a fé Eu quero Fala Eu fui entregue Como oferta de libação Eu não quero passar por aqui Dizendo Ah só viveu Não Eu quero viver algo extraordinário De Deus Agora entenda isso Nessa manhã Que Deus preparou para nós Você que está aqui Você que está em casa Entenda isso Mudar o mundo Não diz respeito Ao que você faz Mas é qual o coração Que está por trás Daquilo que você faz Mudar o mundo Não é fazer algo grande Mudar o mundo É fazer as coisas comuns Todos os dias Com um coração Extraordinário Que você recebeu De Deus Você não precisa De uma nova coisa Para fazer Você precisa De um novo coração Para fazer a velha coisa Hum Olha isso Verso 9 Ao descerem do monte Jesus Meu irmão Isso aqui é pesado Calma aí Ao descerem do monte Descerem da onde? Do monte O que aconteceu no monte? Transfiguração Gente, Elias e Moisés Apareceram Os caras que eles leram A vida inteira O que representa os profetas O que representa a lei Apareceu Elias e Moisés apareceram Jesus transfigurado Eles ouviram Aldivelmente A voz do pai E olha só Ao descerem do monte Jesus lhes ordenou Não contem a ninguém O que vocês viram Misericórdia Eles devem ter soltado Um what? Mas eu estava com Esboço do livro Pronto Eu estava com Um vídeo Pro YouTube Pensado Jesus Eu estava com O tweet Pronto Para enviar Não conte A ninguém Como assim? Você me chama Particular Para um tempo A sós Me dá O dia mais extraordinário Da minha vida Então eu tenho Uma pergunta Para você Jesus Para que servem As experiências Com você? Você entende Que o que Jesus Está fazendo Aqui É confrontando O coração Deles Porque deixa eu te Falar uma coisa Interessante O nosso coração O nosso coração Pecaminoso É especialista Em pegar Tudo que é bom E transformar Em algo ruim O nosso coração Pecaminoso Ele consegue Em tudo Que ele Tocar Apodrecer O que Que eles Iam fazer Ei O que Que eles Iam fazer Ao descer Daquela montanha Eles já Iam usar Essa experiência Para se achar Superior Aos outros Discípulos Porque o nosso Coração É assim Um dia eu estava Na sala Da minha casa Eu lembro Faz uns anos Estava na sala Da minha casa Orando E eu estava Lá Aleluia Se orando Intercedendo Pelo fulano Pela ciclana Pela igreja E tal Quando passou Uns minutos Eu pensei Estou orando Bastante Que isso Aposto que Estou orando Mais que uma galera Aí Eu falei Mano Estou pecando Orando Porque o nosso Coração É especialista Em pegar Qualquer Coisa Boa Que Deus Criou E distorcer Para o nosso Eu Não Contem A ninguém Não Contem A ninguém Sabe Eu li uma frase Num livro Que dizia assim Não me conte O que você Ouviu na pregação Me mostre Com as mudanças Na sua vida O que aconteceu No domingo Na sua igreja Não me conte O que você Aprendeu na conferência Me mostre Com o que vai Acontecer Na sua família O que aconteceu Na conferência Da família Aqui Me mostra O esboço Escrito em você Sabe O que nós Precisamos Gente É de um novo Coração Nós não Precisamos De Algo novo Extraordinário Para fazer Nós precisamos De um novo Coração É Entenda uma coisa Se você Estiver na sua Casa Preparando um miojo Para os seus Filhos E você Estiver fazendo Aquilo Para a glória De Deus E por amor Ao próximo Talvez você Esteja fazendo Algo maior No céu Do que alguém Fazendo uma conferência Para cem mil Pessoas Mas está fazendo Aquilo Por orgulho Você entende O que eu estou Querendo dizer? Vai ter mães Mais coroadas No céu Do que vários Líderes Que a gente Conhece Porque não é O que você Faz Mas é o coração Por trás Daquilo Que você Faz Ei Deus teve Que parar Samuel E dizer Samuel Eu não Vejo Como o homem Vê Samuel Vocês Vem a aparência Eu vejo Um coração Então se você Quer mudar O mundo Não é algo Novo Que Deus Quer te dar Para fazer Mas é um Novo coração Sabe Em Mateus 14 Tem uma outra Passagem Onde Jesus Ele está Diante de uma Multidão Bíblia diz Que eram Cinco mil Homens Então provavelmente Estando baixo Umas quinze mil Pessoas Vinte mil Pessoas Talvez Você imagina Vinte mil Pessoas Ali é um Estádio Lotado Ele está Diante de Vinte mil Pessoas E de repente Ele quer Servir Essas vinte mil Pessoas Ele quer mudar O mundo Ele quer fazer Algo extraordinário E eles chamam Os discípulos E falam assim Vamos fazer algo Extraordinário Hoje Nós vamos tocar Numa multidão Hoje Dá de comer Para eles Os discípulos Novamente Falam What? Como? Como é que nós vamos dar De comer Para vinte mil Pessoas? Nem se a gente tivesse Todo o dinheiro Aqui Quanto que nós Iamos ter que gastar Mas como é que a gente Ia buscar pãozinho Para vinte mil Pessoas? Como é que a gente Ia fazer? Não tem como Não dá E aí Jesus Vai ensinar Essa lição Para eles O que que vocês Têm? E aí Provavelmente Com um tom Até irônico Alguém fala assim Ah Tem um menino aqui Com cinco pães E dois peixes Mas o que que é isso Diante de tantas pessoas? E Jesus fala Traz Gente O que que é Cinco pães E dois peixes? Sabe o que é Cinco pães E dois peixes? É alguém Que antes de sair De casa Fez a sua marmita Eu gosto de chamar Aqueles cinco pães E dois peixes De Marmita Alguém Um menino Antes de sair de casa A mãe deve ter falado Pegou a blusa? Pegou alguma coisa Para comer? Não Vai ser rápido A mãe falou Não E preparou cinco pães Dois peixes Para ele E ele levou O que Jesus Está ensinando A esses discípulos É o seguinte Se você Quer fazer Algo Extraordinário Faz o seguinte Faz a sua Marmita Antes de sair De casa E um dia Eu posso Pegar a sua Marmita E alimentar Uma multidão Eu não sei Quantas pessoas Tem aqui Na segunda sala No online Hoje com a gente Mas eu não teria Capacidade de alimentar Essa multidão Então o que eu fiz? Eu trouxe a minha Marmita Isso aqui não foi feito Isso aqui que eu estou falando Para você Não foi feito Para você Isso aqui foi feito Para mim E aí Deus fala Coloca a sua Marmita Na minha mão Ele levanta Para o alto Agradece E distribui A marmita Jesus não te chamou Para alimentar Uma multidão Jesus te chamou Para fazer Uma marmita Jesus te chamou Para você acordar Uma hora mais cedo Colocar a tua Tua face Na palavra de Deus E ficar ali Com ele E se ele quiser Pegar essa marmita Para alimentar Uma multidão Ele vai fazer Mas Jesus está falando Você quer mudar o mundo Faça A coisa comum Mas faça A coisa comum Com dois Com duas motivações Para a glória de Deus E para serviço Do próximo Eu quero que você saia daqui E se pergunte Por que você está fazendo O que você está fazendo E que a sua resposta seja Para a glória de Deus E por amor ao próximo Por que você trabalha Para a glória de Deus E por amor ao próximo Então por que você Usa tão mal O carro da empresa Por que você desperdiça Por que você chega atrasado Por que você enrola no banheiro Não é um novo emprego Que você precisa É um novo coração Para que as pessoas Conheçam quem Cristo é Sabe Deus quer nos dar Um novo coração E esse novo coração Que Ele nos dá É um coração Que ama Ele Acima de todas as coisas E agora Eu não preciso fazer Mais nada Para me destacar Porque a minha glória É Ele Agora eu não preciso Mais fazer mais nada Para ser aceito Porque agora Ele me adotou Aquele que criou O universo todo Já nos aceitou Agora eu posso viver Para a glória dEle E por amor ao próximo Agora eu tenho a coragem De viver A minha vida comum O convite hoje É para que a gente Viva uma vida simples Entenda uma coisa Viver uma vida simples Não é simplesmente Viver uma vida Com poucas coisas Não é Ah, então eu vou Me livrar de todos Meus tênis Vou vender Os meus carros Vou começar a andar De bicicleta Vou viver uma vida simples Não, isso Não é uma vida simples Uma vida simples Presta atenção É viver uma vida Que você só dependa De uma coisa Cristo É viver uma vida Que a sua felicidade Depende de uma coisa Ou de alguém Jesus Sabe o que é uma vida complexa? É quando eu preciso Que mil coisas dê certo Para eu falar Estou feliz Eu preciso de uma conta bancária Eu preciso da minha esposa Fazer não sei o que Eu preciso dos meus filhos Em tal estado Eu preciso do governo De tal jeito Eu preciso do meu time De tal maneira Eu preciso do clima Estar com 23 graus Para eu poder falar Uau Hoje foi um dia bom Isso é uma vida complexa Sabe o que é uma vida simples? É acordar e falar As misericórdias do Senhor Se renovaram sobre mim Então não importa O que acontecer Hoje eu estou pleno Em Deus Porque eu só dependo De uma coisa Dele Deus está te chamando Uma vida simples Uma vida de uma coisa Ele É uma vida que só depende Da cruz Uma vida que só depende Do amor dele Saiba uma coisa Se você coloca A sua esperança Em qualquer outra coisa A sua esperança É extremamente frágil Ele disse É como uma casa Na areia Só depende Da próxima crise Para você cair Mas se você Colocar a sua vida Em mim É uma casa Na rocha Porque ele declarou Quem poderá Nos separar Do amor De Deus Altura Profundidade Principados Potestades O que aconteceu O por vir Nada Nada pode Nos separar Do amor Do Pai Que a gente encontrou Em Cristo Jesus Isso é uma vida Na rocha Que o por vir Que o por vir